O acidente aconteceu na avenida Santos Dumont, no bairro Anil, no início da manhã deste sábado. O motociclista foi identificado como Natan Azevedo, que colidiu com o carro modelo Gol, da cor branca. O motorista foi identificado como Geilson Antônio de Souza. Condutor do Gol, do Gol Branco, segundo ele, estava vindo e já estava fazendo a rotatória. E o motociclista vinha na avenida aqui principal também e não parou na sinalização, segundo informação do condutor do automóvel. O agente de trânsito do local revela que na avenida acontecem inúmeros acidentes diariamente, por conta da sinalização. Constantemente tem ocorrido acidentes aqui, então acredito que é momento já de repensar para ver se essa sinalização está sendo suficiente. É aqui para o local. O acidente gerou grande congestionamento na via. O motociclista ficou com algumas escoriações no corpo e teve uma fratura no braço. O motorista do veículo não ficou ferido e passa bem.